Aí Davi, que tal a caixinha JBL aqui ó, prova d'água, aproveitamos o calorão aqui ó, de Cuiabazão aqui ó, JBL Flip 4, prova d'água, dá pra levar pra qualquer rumo, aí ó. Só curtindo aí, JBL Flip 4, aí Davi, JBL Flip 4, caixinha aí ó, bagual, curtindo o calorão de Cuiabazão, e olha o que acontece, pode mandar água nela ó, e potente homem, olha aí ó, vale a pena aí, dá pra levar pra tudo que é canto, Parque de diversão, lazer, e prova d'água, aí ó, olha lá ó, olha aí ó, chega a bufar a água pra cima aí ó, e aí David, aí ó, Aí ó, torceria, coiabá com 70 graus hoje velho, vou fazer um canal de música Davi, o que tu acha? Primeira, o som que eu vou mostrar, essa caixinha aí louco velho, o que tu me disse? Olha lá, olha lá no cantinho, bufando ó, Obrigado. Obrigado. Obrigado.